Mónica Barros em Direito para a Sporting TV. Ruben, pedia-lhe primeiro que tudo que explicasse o simbolismo de termos aqui os elementos da equipa técnica do Sporting. Perguntar-lhe também o que é que vai guardar mais quando se recordar deste primeiro título como treinador deste campeonato nacional. E pedia-lhe também para os Sportingistas que hoje não puderam estar aqui no Estádio José Alvalado, o que é que gostaria de dizer-lhes a eles que fazem a festa não só de Norte a Sul, mas por todo o mundo. Em relação ao simbolismo, é uma equipa técnica, não é só o treinador e também o Emanuel teve nas duas grandes derrotas, únicas derrotas, mas grandes porque saímos de competições, foi o Emanuel na altura porque não podia a dar a cara e portanto quando se ganha também devem estar aqui todos, o Emanuel incluído. Em relação ao que vai ficar, é viagem, costuma-se dizer que depois não se dá muito valor àquilo que acontece durante o ano e eu acho que já dou mais valor a isso. É um peso que sai de cima acho que de toda a equipa técnica, obviamente que eu tenho um peso maior porque a responsabilidade maior é minha. Sai esse peso, portanto foi uma boa época, ainda temos que terminá-la. E dizer aos Sportingistas muito obrigado pelo apoio, principalmente àqueles que deram o benefício da dúvida a esta equipa técnica, muito obrigado a eles e portanto quero que se lembrem deste momento, para daqui a um mês e meio se perdermos algum joguinho não começarem logo com os lenços brancos, portanto isto muda de um momento para o outro, da mesma maneira que mudou da última época para esta, pode mudar outra vez, temos que nos focar e estar unidos. O Sporting acho que as pessoas não têm noção do clube que é, se tiver toda a gente unida acho que é importante. Sico, foi. Boa noite Ruben Amorim, parabéns por esta conquista de título campeão nacional. Em que momento é que da temporada percebeu que isto era possível acontecer? Eu nunca pensei muito a longo prazo, obviamente para o fim começamos a ter essa noção, começamos a fazer algumas contas, mas depois também num momento em que estava que parecia tudo mais tranquilo começámos a perder pontos e a partir daí tudo começa a mudar, que surgem algumas dúvidas, não nós, mas obviamente que nós sentimos alguma desconfiança à volta da equipa, mas demos a volta e parabéns aos jogadores, parabéns à equipa técnica, à estrutura, porque soubemos segurar isto em alturas difíceis e portanto respondendo à pergunta, eu sempre acreditei antes do jogo que podia ganhar os jogos e depois os jogos vão terminando o número de jogos, nós temos 10 pontos de avanço e aí começamos a criar algo diferente. Os gajos estão ali à espera, não estão? É possível. Eu não sei se vou conseguir fazer a pergunta antes do banco, acho que vai haver. Outunes, não... Bom, então vou tentar fazer a minha pergunta. Falou aqui de quem deu o benefício da dúvida, Romano Muri, mas houve quem também não acredita só em si, na sua equipa técnica, até mesmo no presidente Frederico Varandas. Bom, então vamos lá. 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 O Mr. Amorito está castigado por ser campeão. O Mr. Amorito está castigado por ser campeão. O Mr. Amorito está castigado por ser campeão. O Mr. Amorito está castigado. O Mr. Amorito está castigado. O Mr. Amorito está castigado. e o Murilo em boca chega olé olá ó Paulinho treina amanhã às nove é aquilo é aquilo é aquilo é aquilo é aquilo é aquilo eu queria jogar pero o profe não me puxo não me puxo não é que nós íamos ah sim estava-lhe depois deste deste bem mas voltando à pergunta falou de quem deu o benefício da dúvida mas houve muitos esportinguistas que não acreditaram em si que não acreditaram no presidente que não acreditaram na sua equipa técnica o que é que se sente neste momento depois de conquistar isso tudo e da desconfiança que houve se isso é também para si algo importante e uma pergunta para uma resposta curta se pode prometer aos esportinguistas para onde vai ser treinador do Sporting em relação à segunda pergunta é fácil eu vou ser treinador do Sporting tenho contrato estou muito feliz aqui e portanto vou continuar em relação à outra pergunta é normal surgiu muita desconfiança também os resultados tivemos oito jogos sem perder na última época e depois perdemos um objetivo perdemos mas mantivemos o lugar agora no Sporting é quarto lugar é pouco e soubemos disso já tínhamos muita pressão agora esses momentos também nos deram forças eu também mostrei isso aos meus jogadores cada vez que duvidavam de nós eu mostrava isso aos jogadores ajudou muito a motivar esta esta equipe e portanto também fez parte essa dúvida essas críticas fizeram muito parte deste sucesso Boa noite Ruben Mariana Oliveira do Canal 11 antes de mais parabéns por esta conquista duas perguntas numa primeiro falou ao longo toda a época não poucas vezes da pouca experiência desta equipa pergunto-lhe se agora já com a taça na mão de facto olha para essa falta de experiência e alguma imaturidade como um ponto positivo que poderá ter também jogado no favor deste plantel tão jovem e segunda pergunta há três anos estava no Casa Pia ao seu terceiro ano como jogador alguma vez se calhar se lhe perguntassem nessa altura se três anos depois estaria aqui com o título nacional nas mãos se acreditava que fosse possível respondendo à primeira pergunta a inexperiência foi um ponto muito positivo em momentos de grande pressão e de grande dúvida a inexperiência deles e quando eu digo inexperiência a juventude deles foi muito importante como a experiência do João do Coates também foi importante em certos momentos agora a inexperiência tirou-nos muita pressão são jogadores muito alegres aqui a Oli sentiu-se muito até no jogo de hoje a forma como nós jogámos até um certo ponto e depois começou-se a aproximar o fim e notou-se muita inexperiência da equipa muito nervosismo fez parte do campeonato mas foi um fator muito importante na nossa conquista em relação à sua pergunta a segunda não pensava ninguém pensaria que fosse possível mas foi o trajeto que nós fizemos eu também tenho muita gente a ajudar eles têm muita competência queria agradecer a eles publicamente toda a ajuda que sempre deram e depois tivemos uma estrutura muito compacta ter um diretor desportivo que conheço bem um presidente a ligação que nós que nós tínhamos o staff realmente é muito familiar o clube é enorme e acabou por correr tudo bem mas quero deixar já uma palavra aos esportinguistas que para o ano há a Liga dos Campeões nós temos um percurso não vamos andar aqui a dar passes maiores que a perna e portanto vai ser mais um ano se este ano foi de sofrimento o próximo ano vai ser ainda mais e vamos estar preparados para isso e trabalhar o máximo e realmente nunca pensou que o atacasse por exemplo a própria Associação Nacional de Treinadores como é que se sente como é que vive isso nesses momentos pensa que foi dada a resposta no tempo certo na altura certa e no palco certo nós não eu não não vivo muita vida assim a dar chapadas de lua branca ou a vingar-me de alguém agora que às vezes que às vezes me deixou me deixou chateado e eu tinha um peso eu queria muito ser campeão por eles pelo clube pela felicidade dos esportinguistas mas também por outras coisas que não são muito saudáveis e isso eu admito porque também sou humano e também sinto as coisas e portanto é algo que eu deixo para trás agora e é seguir em frente e não em relação à NTF eu não sou associado da NTF portanto não tem qualquer não 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 interessa se dizem bem se dizem mal o que fazem eles defendem os treinadores deles é o que eles estão a fazer eu não sou associado da NTF nunca serei portanto não é normal que ele defenda os seus treinadores e não e não o meu caso boa noite Ruben Duarte Antunes CMTV não sei se já já terminou ou se precisa pergunto-lhe com 17 anos o Sporting tinha ganho o campeonato anterior tinha o Ruben na altura de 17 anos o que é que se sente nesta altura depois de todo este ano do sucesso porque alcançou ainda com estas 32 jornadas ainda não teve qualquer derrota o que é que sente e se está à procura ainda mais desse objetivo de conseguir terminar o campeonato sem qualquer derrota sim obviamente é um objetivo e nós temos que arranjar objetivos mas também temos que pensar na próxima época há jogadores que não jogaram tanto se calhar poderão ter aqui nos dois jogos alguma oportunidade eu não sei estou a falar sem pensar nisso é um objetivo não perder nenhum jogo porque entramos sempre para vencer mas temos temos eu estou muito feliz por todas as razões mas temos tempo para estrear o André Paulo que é o nosso terceiro guarda-redes e isso vai acontecer de certeza eu fico muito feliz por eles porque eles foram todos muito importantes e portanto isso dá-me uma mais do que bater recordes eu fico feliz porque eu vou ter tempo para meter por exemplo o André Paulo é um grande exemplo fico feliz por isso é muito mais importante para mim que eles sejam todos campeões do que bater recordes boa noite Ruben João Bravosa bola na rede antes de mais parabéns pelo campeonato fazer duas perguntas e também porque tem equipa técnica aqui era bastante engraçado saber isso no início do neste caso o aquecimento estava a treinar as bolas paradas a equipa sentia que isso podia ser uma dificuldade e agora também numa perspectiva mais de resumo da temporada o Sporting tinha esta equipa jovem mas também tinha equipas tinha jogadores chaves principalmente na defesa acredita que este foi o segredo para o campeonato? o segredo é tudo é a união entre eles a ligação que tem os jovens e os mais velhos como nós falámos aqui em que certos momentos precisam de coisas diferentes e nós temos isso no plantel e obviamente foi uma chave em relação às bolas paradas eles são melhores pessoas para falar e nós eles fazem um excelente trabalho nessa preparação vão ao pormenor nós fizemos o trabalho no aquecimento porque vimos o Porto fazer contra nós e achámos que era uma boa ideia e nós não temos problemas nenhuns nós não queremos inventar nada principalmente eu se puder roubar qualquer coisa a outros treinadores fazemos nós reparámos que o Porto fazia acho que nós percebemos que fazia todo o sentido e depois eles a verdade é que a nossa equipa foi muito forte nas bolas paradas e o mérito é do Carlos o Adélio e do Emanuel não tanto meu porque é uma parte onde eles vão tão ao pormenor que se eu tivesse que fazer aquele trabalho não tinha tempo para mais nada por isso parabéns a eles eles é que são os grandes obreiros desse trabalho resolvemos muitos jogos com bola parada e em relação ao aquecimento também foi o ministro Sérgio Conceição que faz isso e nós vimos na Taça da Liga e fez todo o sentido Boa noite Gostava de lhe perguntar em que momento deste campeonato é que formou a convicção de que o Sporting podia ser campeão se houve algum jogo algum momento em que tivesse formado essa convicção gostava também de lhe perguntar chega aos 36 anos ao título de campeão nacional bastante novo há uma redefinição de objetivos por exemplo aos 37 ganhar a Liga dos Campeões aos 38 ser avô não porque ainda agora falámos que eu estava no Casa Pia há 3 anos e esse foi o nosso primeiro título nacional o Michel Luís Loureiro acabou o campeonato mas nós construímos a equipa da equipa que estava estava o Adélio e o Carlos que estão aqui esse foi o nosso primeiro título nacional este já é o segundo portanto da mesma forma que subimos podemos descer eu tenho plena essa ideia e vivo muito dia a dia portanto não há quero ficar aqui nós conquistámos este título dá-nos mais tempo aqui somos felizes aqui e depois o tempo depois não sabemos o dia da manhã obviamente tivemos momentos importantes tivemos momentos importantes o jogo em Braga ajudou depois com o Porto empatou e aí começamos a fazer mais contas depois sabíamos que tínhamos um jogo muito difícil em Vila do Conde e esta equipa e estes rapazes entraram de uma maneira que nos tranquilizou a todos Sportingistas mas como já tiveram essa folga em Vila do Conde resolvemos complicar hoje podíamos ter feito muitos golos e acho que hoje foi a imagem da época uma equipa que é superior que joga bem que no fim sofre mas que podia ter resolvido muito mais cedo Boa noite Ruben Amorim Adérito Esteves mais futebol parabéns pelo título o Paulinho esteve ali sentado a assistir a uma parte da conferência não sei se reparou queria perguntar se isso também é sinal de que ele vai jogando porque ajuda ajuda a equipa técnica também a decidir algumas coisas e como é que viu o jogo dele hoje marcou o golo decisivo depois de uma grande caminhada de muitas críticas hoje falhou muitos golos portanto podia ter feito mais golos ele é um jogador muito importante não é mais nem menos daquilo que nós pensámos nós tínhamos uma ideia de um avançado que era o Paulinho só conseguimos em janeiro o clube confiou em nós mesmo com muitas críticas custou custou bom dinheiro mas em relação aos outros não foi assim nada de especial ele faz um excelente trabalho ele não marca só golos mas falámos muito do Paulinho o TT a forma como o TT cresceu foi pena se ter lesionado vai ser muito muito bom jogador já o é portanto o Paulinho é mais um jogador que teve a companhia de grandes jogadores de miúdos muito talentosos que cresceram muito à pressa deram tudo pelo clube pelo grupo e eu estou muito orgulhoso de todos eles Obrigado